Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. O patiqueiro é esse aí? É. É que já tem muito fia dele já, né? Três fias dele. Aí eu tenho que tirar ele. As cabas já estão amarradas dele de novo. Tem que arrumar outro no outro canto, diferente, né? É. Essa aqui é a maurinha mojada. Aqui são as mojadas pequenas. São as novinhas, né? Que não estão. Uhum. Tá tudo. Aí o valor desse bode. Primeiro vamos falar quais são as raças que ele tem nele. Hã? Falar qual é a raça que ele tem. Pra o pessoal que vai comprar saber, né? É um togemburgu. É um togem? Togemburgu. Togemburgu. É registrado esse bode. É registrado, é? Tem que ter o documento na mão. Aí... Ele não é grande, ele é entroncado, né? É. O porte médio. Grande ele é, mas assim... Ele é forte. Essa raça ele bota mais típica do que as outras, sabe? Sim. O togem sempre bota mais típica. O sânio e o pato sempre são mais finos. Sim. Aqui tem alguma cabrita fia dele? Tem aquela. Que a manchinha não... Essa é do meio, né? Sim. Aí tu já misturou ela com a outra raça, não foi? Foi. Essa aqui, né? Ela é filha da cabra misticia. Daquela cabra que eu disse que é só de compras. Sim. Essa daqui é filha dela, é filha dele. Essa aqui. Só tem já por dentro, sabe? Porque muda a variedade das mães também. Eu sei, não. Porque... Que nem eu digo. Que ela misturou várias raças, né? Não. Tem essa filha dele, é? Tudo filho dele. Vamos lá mostrar. Dá até para mostrar, não dá? Dá. Ela vai puxar o bolo ali gente, para mostrar direitinho. Aqui é no empajador, senão haja corda aqui. Assim, bote bem na estruturazinha, que é para o pessoal ver. Agora está cheiroso. Ei, mas... Mas está muito ferendo demais não, não? Está não. Porque quando ele fica com as cabras assim, ele solta mais. Eu não deixo ele com as cabras que eu tiro de leite, não. Não sei se tinha pensado disso. É, porque com as cabras que eu tiro de leite, tu não deixo não, né? Não deixo não. Para não passar esse cheiro, né? É. Porque, filhinho, aí o valor desse bode? R$3,500. 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 É registrado, né? É. Mas se o cara ligar, conversa com você, né? É, eu acabo a ver se dá certo. Tirar menos de R$10,00, né? Aí vamos mostrar a filha dele, as outras? Bora. Só vou amarrar ele logo para o ritado. Ele não vai para o secado para as cabras, não. É, porque ele tem um cheiro de paz e fiqueira, gente. Passa para as cabras, né gente? É. Aí desgaste o leite, né? É, viu? Tem quem beba, não. O preconceito ainda com leite de cabra é devido a isso. É, por isso que não pode deixar junto. Aí quem tomar ali um copo de leite, pensa que é de vaca. Aí no caso, Juninho, aqui é oito cabritas, né? É. Tem alguma ramojada, não? Não. Ainda não. Essas aqui, para o pessoal saber, não vedo nenhuma, não? Não. Já enjeitei aí o dinheiro já, mas nem... No caso, nenhuma mesmo? Não, não. As que tinha para vender, eu já vendi já. Aquelas que eu vendi a outra vez, eu disse que eu vendi um menino de João Pessoa. Sim. Olha gente, eu fiz o filho daquele pai de chiqueiro que ele tá vendendo, né? É. São primeiros, né? São primeiros, né? A gente ganha setecentos, mas não vende nem. Não vende não, né? Vende nem. Vende nem. Aí, boa. Dessas aí, muitas vai valer dois mil. Porque a gente vê mesmo que a qualidade delas são boas mesmo, isso? É. Nove, hein? Assim, quando paria, eu tô dizendo. Estão com sete para oito meses aí. Nessa menorzinha, é muito maior. Não. Tu já enjeitou algum dois mil em alguma cabra tua? Não, né? Foi mil e quinhentos, tu falou, foi? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos pra escolher cinco no curral. Se o cabra pagava mil e quinhentos pra escolher cinco. Foi. Aí eu não vendi. No tempo também, faz tempo. Eu sei. Sim, aí tu tem uns cachorros de que raça são? Boiadeira australiana. Boiadeira australiana. Vamos mostrar lá? Pode vim dela, é mansinho. Aí tu arrumou essa cachorra aonde? A gente boiou. Foi? Foi. Aí ela é tipo assim, pra... Você chama boiadeira ou pra... Mexer com bicho. Pra trancar gado, né? É. Que aprende rápido, né? Aham. Ovelha, tudo, gente? Tudo. Tudo, né? Já vendi um casal, aí tem... Tem um... Ela não morre não, ela? Não morre não, pode vim. Ela só tem um animalinho. Pode filmar aí. Olha aí, gente. Ele nasce branquinho assim, aí com um dia fica azuladinho. Aí quando tu disse ontem que vendeu uns cachorros, aí eu disse, mas pai vai ganhar dinheiro demais. Porque ali na frente da casa de vocês juntam uns cinquenta cachorros, né? Vai... Não é na hora, ó. Vai me deixar lá embaixo, tem dias. Aí eu digo, oxe, tem cinquenta cachorros. Você vender a dez, ele vai fazer um dinheiro bom. Eu vendi um casal, eu vou ficar com um, aí tem só um macho, a venda e... Quatro fêmeos. Não. Três, né? É. É, três fêmeos. Aí, no caso... Eu comprei um passinho alemão aqui. Olha aí, tem mais... Olha, tem um aqui, tem mais um bocado na estrada, mas não é isso aqui não. É os boiadeiros, né, Barão? É os boiadeiros. É os boiadeiros que tá vendendo aqui. Aí, Juninho. Esse aqui é o revelado. É. Aí, me diga uma coisa, quanto é que tá o preço? É... O macho, a fêmea, o casal. O macho é... É quinhentos, a fêmea é seiscentos. A fêmea é mais cara, gente. Porque produz e tá ganhando. O menino comprou logo um casal, já reservou um casalzinho. Sei. Aí, no caso, eu vou botar teu telefone aqui lá, né? Teus hábitos, né? Se quiser. Mas você tem lá ou não? Tem, Barão? Não falei com tu hoje? Sim, sim. Ei, o homem tá dormindo. Bora buscar aí, Vaca? Bora. Deixa eu só... Mostrar aqui os cachorrinhos mais direitinho pro povo ver. Aí. Tem quantos machos e quantas fêmeas aqui? Três machos e quatro fêmeas. Três machos e quatro fêmeas. Agora, outra coisa que eu quero perguntar a tu. Ah, medo do nada. Não, filha? Esse é um gai rato, hein? Ih, de malha. É porque tem cachorro demais, brabo. Sim, aí quando ele bota pra cruzar, aí o cachorro... Hã? E o cachorro? O pai desse cachorrinho? É puro também. Aí, aí, no tempo bota, né? É. Isso aí. E esse menino é de confiança, viu gente? O que ele disse é verado, hein? Tem o vídeo de quando eu levei aí. Quando eu fui pegar ela pra acusar. O que... É, tem vídeo... Tem vídeo dele que dá mais de cem mil visualizações que o povo vê que ele é sincero. Agora, isso aqui... Isso aqui não vale nada, não, viu? Espeto no cabo o tempo todo. Já vou fazer um vídeo com ele. Valeu aí. Já nós se encontra, viu? Valeu. O bigode... Tá uma folha de bigode danada, hein? Tá igual João do Oro. Falta só o chapéu. Fui. Fiquei todos com Deus. Esse aí é o quê? O que tá cantando? Não, esse que tá... Esse pau aí... Isso não é pra ir de cadeira sem espinho? É mandar caru. É, mas... É, mas a gente conhece... Mandar caru, mandar caru e cadeira é a mesma coisa. É, mas a gente conhece pro cadeira, né? Pra ver que o latido é... Latido é aquário, né? Ela tem assim um gatete aqui. Vamo lá. Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixa o like e compartilhe.